Olá, terráqueos e terráqueas deste planeta esférico com vocês, João Marcelo, do coletivo Terra Negra. Prazer enorme estar aqui para falar sobre geografia e atualidades. E o destaque para a nossa pílula de atualidades nesse episódio é justamente o regime autocrático húngaro. Personalizado na figura de Viktor Orban, o ultraconservador Viktor Orban, amigo de Jair Messias Bolsonaro. O Estado de Direito da Hungria foi degradado ao ponto de o país se tornar um regime híbrido de autocracia eleitoral. Essa foi uma nota, um destaque na realidade, da resolução do Parlamento Europeu aprovada no último dia 15 de setembro por 433 votos a favor, 123 contra e 28 abstenções. Realmente, essa resolução, uma longa resolução com 48 páginas, foi um marco na relação entre a União Europeia e um dos seus países membros, a Hungria. Destaca-se ainda que, na resolução há, abre aspas, lamentamos profundamente que a falta de ação decisiva da União Europeia tenha permitido que isso acontecesse na Hungria. Ou seja, a União Europeia, os parlamentares do Parlamento Europeu já começam a dar sinais de sérias restrições à evolução do regime de Viktor Orban. Talvez a União Europeia esteja já pensando em acionar mecanismos mais robustos de contenção desse processo de erosão democrática que tem acontecido no país. Na realidade, nós temos que entender que Viktor Orban está desde 2010 no governo da Hungria. Então, já se vão 12 anos de governo, de permanência no governo. Ele é muito conhecido pelas suas políticas xenofóbicas, pelas suas políticas homofóbicas, pelas suas políticas de restrição à liberdade de imprensa e também pelo próprio processo de erosão democrático, quando passa a alterar, por exemplo, a composição da Suprema Corte do país. Vamos analisar rapidamente cada um desses pontos. No caso da xenofobia, nós temos que lembrar que a Hungria foi um dos principais pontos de passagem para centenas de milhares de refugiados, especialmente sírios, que viajavam para a Europa no auge lá da crise migratória de 2015. Então, naquele momento, Viktor Orban já impôs uma cerca de arame farpado, que foi erguida às pressas e impôs leis duras à passagem de refugiados, com sérias atrocidades sendo cometidas, principalmente contra pessoas de alta vulnerabilidade, como crianças, por exemplo. Ele reduziu, dessa forma, bastante a entrada de refugiados e, naquele momento, ele fez o oposto, por exemplo, da principal economia da Europa, que foi a Alemanha, que teve uma política mais receptiva. E, ainda, para intensificar esse processo de contenção à entrada de refugiados, eles agora estão construindo uma segunda cerca e destinando alguma coisa em torno de 123 milhões de euros. E, evidentemente, esse esforço de fronteira vai incluir também patrulhas, zonas de trânsito e o custo total pode ser avaliado em um bilhão de euros. Essa nova barreira, que está surgindo no sul da Hungria, é capaz, por exemplo, de aplicar choques elétricos a imigrantes. Ela é armada com sensores de calor, câmeras e alto-falantes que podem tocar em vários idiomas. Então, uma posição muito, mas muito ostensiva contra a entrada de imigrantes, inclusive um discurso que lembra discursos neonazistas, como, por exemplo, um discurso contrário à miscigenação, um discurso que exalta superioridade racial da Europa. Muito preocupante. Por outro lado, para realmente recompor a população economicamente ativa e para afirmar o seu nacionalismo, ele tem promovido um incentivo à natalidade no país. Ele estimula o aumento da população húngara através da isenção de imposto de renda para mulheres que têm quatro ou mais filhos. O imposto de renda na Hungria é cobrado, muitas vezes, a uma taxa fixa de 15%. Então, isso já representaria ali um subsídio interessante para as mulheres que têm menos filhos. Há também reduções de impostos e cidadãos mais velhos que deixam seus empregos aí para cuidar de netos são compensados pelo governo. Então, são formas aí, são programas de incentivo de natalidade. O ataque aos direitos LGBTQIA+, é outra marca do governo Orman. O Fidesz, melhor dizendo, assumiu o poder do seu partido e inscreveu na Constituição da Hungria que o casamento só é possível entre homem e uma mulher, acabando com qualquer esperança do país legalizar o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Desde então, o governo adota uma série de políticas destinadas a restringir ainda mais os direitos das populações e das pessoas LGBTQIA+. Em dezembro de 2020, por exemplo, depois de proibir as pessoas transgêneras de mudar seu nome em documentos oficiais, o governo efetivamente proíbe a adoção de casais do mesmo sexo. Anteriormente, era possível fazer se o pai ou mãe solteiro solicitasse a adoção por conta própria. Mas agora é necessária aprovação do ministro dos assuntos da família. Veja aí o tom do ministério. A Constituição do país também foi alterada para incluir a frase A mãe é uma mulher, o pai é um homem. E na realidade, essas leis foram muito pesadas a ponto de proibir o retrato de pessoas LGBTQI, o que chamou de promoção da homossexualidade para menores de 18 anos. Ainda proibindo estudos de gênero nas universidades. Um imenso retrocesso no contexto democrático. Também reduziu drasticamente a liberdade de imprensa. Nos últimos 12 anos, ele criou um órgão de regulação da imprensa e passou a caçar violentamente concessões por causa de coberturas críticas a ele. O que praticamente eliminou toda a imprensa livre do país, além de aplicar pesadas multas aos jornalistas. Além disso, ele mudou radicalmente a composição da Suprema Corte e corrompeu a democracia, alterando significativamente o famoso sistema de pesos e contrapesos. Por exemplo, ele aumenta o número de juízes do Supremo Tribunal do país de 11 para 15 e nomeia os novos ocupantes dessas novas cadeiras, controlando assim a Suprema Corte, já que tem apoio muito forte dentro do Parlamento. E aí, você me pergunta, Quais são as implicações das resoluções formuladas pela União Europeia? E a resolução fala ou defende a ideia de que a Hungria não deve receber fundos para a recuperação pós-pandemia, se não cumprir as recomendações da União Europeia sobre o Estado de Direito e as decisões judiciais. A União Europeia aqui adotou o chamado mecanismo de condicionalidade, pelo qual cada país do bloco poderia receber recursos para sua recuperação se o respeito ao Estado de Direito fosse verificado internamente. Bom, isso representa realmente um passo muito importante da decisão da União Europeia para coibir a ascensão de regimes ultranacionalistas, fato que compromete a estabilidade do bloco. É isso aí, meus caros e minhas caras, terráqueos e terráqueas. Espero que tenham curtido, nos sigam nas redes sociais. Um forte abraço do professor João Marcelo.